Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, sou professora de biologia da rede Cromos de Ensino e hoje vou resolver com vocês a questão de número 130 da prova amarela. Ok? E não se esquece de curtir os nossos canais nas redes sociais e também compartilhar esse vídeo aí com a sua galera. Bora? Bom pessoal, a questão 130, ela fala pra gente sobre síntese proteica, então bora revisar esse assunto. Síntese proteica é nada mais, nada menos que a produção de proteína, ou proteínas, onde nós temos a leitura de um DNA, será produzida uma molécula de RNA mensageiro, processo conhecido como transcrição, e este RNA mensageiro será então lido por um ribossomo e traduzido em uma proteína ou proteínas. Então esse RNA mensageiro vai gerar aminoácidos que irão formar a minha proteína ou as minhas proteínas. Tudo bem? E a questão fala pra gente que uma molécula de RNA RNA mensageiro, ela sofreu mutações, mutações independentes em bases nitrogenadas, a gente percebe isso aqui, tá? Então bases nitrogenadas sofreram mutação. Sabe-se que os códons A, o AG e o AA são stop códons, né? Códons terminais. Então quando chegar nesses stop códons, a leitura ela vai ser encerrada. Tudo bem? Beleza. Bom, aqui eu simulei pra gente uma mutação que seria por substituição de bases nitrogenadas e formação de stop códons, tá bom? Lembrando que as mutações também, elas podem gerar substituição de bases nitrogenadas e o mesmo aminoácido ser formado, né? Ou então ainda a gente alterar uma base nitrogenada, substituir por outra e a gente formar um aminoácido diferente, não necessariamente um stop córdon. Mas vamos supor aqui que seja um stop córdon formado, tudo bem? Então eu vou ter aqui a leitura do meu RNA mensageiro, até este ponto nós vamos produzir então uma proteína, porque aqui já é stop córdon. Então dois aminoácidos formarão a minha proteína, a proteína pequenininha, tá? Uma hipótese. E aqui, por exemplo, nós temos uma mutação sofrida em uma base nitrogenada deste aminoácido, né? No caso do córdon que formou esse aminoácido, tudo bem? E aí essa mutação gerou um stop córdon também. Então nós vamos parar a leitura neste ponto, porque os stop córdons eles não codificam aminoácidos. Então nós vamos ter nessa segunda proteína, um, dois, três, quatro, cinco aminoácidos. Ou seja, cinco aminoácidos constituirão a minha proteína. E aqui, dois aminoácidos constituiriam a proteína. Logo, essa proteína será maior. O texto em si, ele queria uma proteína menor, ok? Mesmo com essa mutação aí acontecendo. Então, letra A. O que a gente tem aqui? Deleção de guanina no códon 3. Se a gente deletar a guanina no códon 3, então aqui a gente tem o códon 1, códon 2, códon 3. Se a gente deletar, vai sobrar o U, que vai se unir à próxima base nitrogenada, formando o UC. E a A vai se unir à U, adenina, adenina, uracilo, formando este outro códon e assim por diante. No final, nós vamos ter duas bases nitrogenadas sobrando aqui, que não vão formar um códon, que a gente precisaria de três. Bom, então até então nós teríamos um, dois, três, quatro, cinco, seis códons, seis aminoácidos. Então a proteína seria grandinha, né? Segunda opção, olha só. Substituição de citosina por uracilo no quarto códon, né? Então, um, dois, três, quarto códon, substituindo citosina por uracilo e aí nós formamos o A. O A, como o texto já disse, é um stop códon. Então a gente pararia a leitura aqui. Como ele não codifica nenhum aminoácido, nós teríamos três aminoácidos formando essa proteína. É uma proteína pititiquinha, né? Letra C, olha só. Substituição de guanina por citosina no códon 6. Códon 6, isso mesmo. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Substituímos, formamos um outro aminoácido, tá vendo? Não necessariamente for um stop códon, então ele será lido. E posteriormente nós teríamos um stop códon. Então a gente para a leitura aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis códons aqui, né? Seis possíveis aminoácidos para formar a minha proteína. É grande tanto quanto a primeira. Letra D, nós teríamos substituição de adenina por guanina no códon 7. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Adenina por guanina, formamos o UG. Não é stop códon, então ele será lido. Perfeito? Então nós teremos aqui no final das contas sete códons, sete aminoácidos. É a maior proteína de todas até agora. E por último, em E, nós teríamos deleção dos dois primeiros nucleotídeos no códon 5. Um, dois, três, quatro, cinco. Os dois primeiros deletados, sobrou U, que vai se unir às outras bases hidrogenadas, formando o AG. Ok? E aqui no finalzinho, nós teremos o UA. O UA, que seria esse stop códon? Então a gente para a leitura aqui. Um, dois, três, quatro, cinco códons, cinco aminoácidos. Seria uma proteína grande também. Então a menor proteína formada depois de toda essa análise seria a proteína da letra B, com apenas três códonzinhos aqui, né? Três aminoácidos. Perfeito? Três aspectos. Trê. Três. Doce. Três. Tết. 14